Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu recebi um convite de estar mostrando para vocês todos os meus vasos reciclados, então vamos lá. Meus amores, eu tenho esse daqui, que eu reciclei de uma garrafa pet, coloquei alguns enfeites de cactos, olha só que legal. E esse aqui, gente, é o cacto macarrão, olha só que lindo, ele é um cacto, é uma suculenta que fica pendente e olha só como já está linda, né gente? Olha, maravilhoso. Tenho também, gente, outro vaso que tem essas suculentas aqui que estão lindas, elas também ficam pendentes, que também é um vaso reciclado com a garrafa pet. Como vocês podem ver, essa parte eu usei o lado da tampinha, né, da garrafa pet, eu decorei assim, com preto e com algumas florzinhas, está linda demais. Tem também esse daqui, que está na parte de baixo daquela primeira que eu mostrei para vocês, que eu também decorei com algumas figurinhas de cacto. E este daqui eu ainda não decorei nada, né gente? Porque essa suculenta é conhecida como lágrima de bebê ou barba de abraão, então ela vai ficar toda linda aqui, então eu não decorei com nada, porque aqui um dia vai acabar tampando a decoração. Tem também esse aqui que eu já gravei vídeo no canal, que também está em uma garrafa de queboa, bem grandona, daquelas de 5 litros. Tenho também, meus amores, esse outro aqui, que foi a parte de baixo daquela garrafa preta que eu mostrei para vocês. E aqui está a minha rosinha da pedra, ou a plantinha Orostasis, né? Olha só que linda, eu fiz como se fosse um gatinho. Meus amores, essa daqui não é uma suculenta, mas é a jiboia. Eu também coloquei numa garrafa pet e decorei, gente, aqui, olha só, toda decorada. E essa aqui é a nossa plantinha jiboia, que também foi na garrafa pet. Essa daqui, que está a minha eixevera, era de uma batedeira. E eu plantei a minha eixevera, que também é uma super reciclagem, né? Gente, essa reciclagem não é muito uma reciclagem, mas é um vasinho velho, que era para estar sendo levado para o lixo, e eu coloquei essa minha suculenta. Aqui também tem essa xícara que quebrou a alcinha, então eu plantei um cacto. E essa outra reciclagem aqui, que eu decorei, olha, e plantei os cactos. E também essa outra ideia que eu fiz com a lata de leite, nem eu decorei, olha só. E ficou linda, que eu plantei cacto. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, um beijão, tchau, tchau!